Música Bem vindos aos momentos doces e salgados Hoje trago-vos bolo de ananás Para esta receita é necessário 2 chávinas e meia de farinha sem fermento 1 colher de sopa de fermento em pó 8 ovos separados 2 chávinas de açúcar 1 lata de ananás e calda E caramelo para barrar a forma Usei esta chávinas de chá como medida Vamos começar por bater as gemas Com o açúcar Até obtermos um creme fofo Já com o creme bem batido E fofo Vamos desligar Então vamos reservar De seguida Batemos as claras em castelo Já com as claras batidas em castelo Vamos juntá-las ao preparado anterior Mas vou usar uma taça maior Mas se a vossa for grande Escusam de mudar Eu vou colocar então aqui o creme das gemas E do açúcar Agora vamos adicionar as claras Incorporando com cuidado Vamos adicionando a farinha aos poucos Este bolo dá um bolo muito grande Um bolo familiar Se quiserem um bolo mais pequenino Fazem só metade da receita Este bolo fica-me sempre bem É um bolo que fica muito fofinho É um dos bolos de ananás Que eu gosto mais de fazer Já tenho experimentado vários E este fica mesmo bom Já adicionei também o fomento A restante farinha E agora vamos juntar A esta massa Vamos juntar 10 colheres de sopa Da calda do ananás Agora mexemos bem Como podem ver está uma massa muito fofinha Pronto já está bem envolvido Bem mexido Vamos agora reservar Eu para este bolo Vou usar uma forma com 27 cm de diâmetro Vou então barrá-la com o caramelo líquido Com a ajuda do salazar Barramos Vou colocar mais um pouco Porque o bolo de ananás É bom com muito caramelo Agora com o ananás Vamos forrar a forma No fundo Eu estou a usar uma lata das pequenas de ananás É suficiente Agora de uma rodela de ananás Cortamos Em duas partes Para colocarmos nas laterais Aqui está já a forma Forradinha com o ananás Agora então Por cima Vamos colocar a massa Já coloquei o meu forno A pré-aquecer a 180 graus Agora vamos levar ao forno Até este cozer Podemos usar o teste do palito Para ver quando está cozido E se necessário Usar uma folha de papel de alumínio Para que não torre por cima Vai agora então ao forno Aqui está o meu bolo Tirado do forno Já o tirei há pouco Para ele arrefecer um pouco Vamos agora então desenformá-lo Com a ajuda de uma faca Vou colocá-lo De uma travessa Vamos então virar Ao contrário Com cuidado tiramos a forma Como podem ver O bolo está bonitinho Espero que tenham gostado Desta minha outra receita Subscrevam o canal Visitem-nos no nosso Facebook Beijinhos Até a próxima Tchau Tchau